Sejam muito bem-vindos nerds a mais um vídeo aqui no canal e meus queridos novamente temos aqui Homem-Aranha com mais um vazamento, um suposto vazamento né Aqui depois do segundo trailer que a gente viu, a gente fez até o react aqui, deu muito bem, valeu todo mundo, já vai se inscrever no canal aí também E galeritas eu tô trazendo aqui o que o jornalista Mike Sutton falou né, revelou em uma entrevista aí nas redes sociais dele O final do longa após o segundo trailer né, ter sido lançado, nessa semana tirou algumas dúvidas do que a gente tava tendo sabe, ou não né, pode ser talvez uma mentira Pode ser algumas outras coisas que eles estejam inventando, estão ficando malucos, tá tendo tanto rumor cara esse filme que a gente nem sabe mais o que é real Mas eu vou trazer aqui pra você em primeira mão o vazamento e o final do Homem-Aranha sem volta pra casa, será que é real? Não sei Se você não quer ver nada disso, se você não quer saber nem desses rumores, então sugiro que você não assista esse vídeo tá Eu vou lendo aqui e vocês vão imaginando as cenas, beleza? A gente vê a MJ caindo lá né, e ela não é salva pelo Homem-Aranha de Tom Holland não, nessa cena ali né, dá a entender né, que realmente é o Tom Holland, mas não É o Homem-Aranha de Andrew Garfield que vai aparecer ali, vai tocar a música dele, vai salvar ela tá, essa cena aí, segundo jornalistas, beleza? Daí a gente tem mais pra frente, em sequência, o Aranha do Tobin, tá? Cai do céu e salva o Aranha de Tom, toca sua música tema e a entrada é arrepiante Ele ajuda o Tom Holland a se levantar e solta uma frase de efeito, beleza? Daí continuando, Andrew chega junto e os vilões fazem um cerco entre os aranhas A câmera vai girando e toca uma espécie de música tema dos três remixes e eles fazem aquela pose fantástica dos três Homem-Aranhas Continuando, vamos continuar O Aranha do Andrew Garfield é o mais empolgado e o que mais se diverte com a situação e ele faz o Tom, o Tom Holland né, o Aranha do Tom Holland se animar com tudo aquilo ali A gente viu que o Tom Holland no trailer tava bem tristão né? Depois temos a batalha final, que vai superar a batalha de Vingadores e vai ser a mais longa do MCU Olha só galera, olha que doideira A batalha final do último corte tinha cerca de 18 minutos e 31 segundos Então, será que vai ser tão épico assim quanto foi Vingadores? Olha que doideira né? Depois temos também o Tobin, que é mais estratégico e sério e ajuda o Tom Holland a encontrar seu propósito como herói Dá uma conversinha ali entre os dois e o Andrew e o Tom Holland apostam qual deles acertam mais soco nos vilões É, piadinha ali né, piadinha padrãozinho né? Depois o Ned morre, olha só galera aí, o Ned morre nas mãos do Duende Verde Aí o negócio já fica pesado né? O Duende Verde está mais traiçoeiro e é o mais perigoso É, isso aí eu tô achando mesmo que realmente seja E eles conseguem ir lá prender 5 vilões dentro daquela caixa do Doutor Estranho Que a gente viu que tava, né, uma especulação sem saber o que tava acontecendo naquela caixa E depois o Duende Verde sai ileso e rouba um outro artefato do Doutor Estranho Beleza, aí por fim finalizou E aí o sexto vilão é o Mistério Tá, esse novo Mistério aí é o mesmo do universo lá que a gente já viu né, do Tom Holland Porém ele tá numa, é, não é uma farsa agora, ele tem os poderes sim tá O Mistério tem um rápido embate ali com o Doutor Estranho E o Andrew e Toby encerram o filme no universo do MCU E vão ao enterro do Ned juntos né A cena final mostra os três Peters em um restaurante Se divertindo e curtindo o final de tudo né De salvar o mundo e tudo mais tá Depois temos as cenas pós-crédito A primeira cena pós-crédito é o Venom de Tom Hardy Se escondendo na cidade à procura do Aranha A gente já viu que lá aqui no Venom 2 Ele foi querer saber procurar o Tom Holland né Ele viu o Homem-Aranha de Tom Holland na TV E agora ele está indo conhecendo a cidade ali E essa nova realidade E a segunda cena é o Norman Osborn Estudando o artefato roubado do Doutor Estranho E o filme vai se encerrando aí Dizendo que Os aranhas voltarão Meus amigos Esse filme encerrando assim Os aranhas voltarão É um negócio que vai deixar todo mundo maluco né Pra ver os três aranhas juntos de novo É meio confuso também né Mas os aranhas voltarão Que doideira né A verdade não sabemos né O que está dizendo aqui Pode ser uma grande mentira Mas está aí pessoal Vazamento do suposto roteiro do final De Homem-Aranha sem volta pra casa Segundo o jornalista Mike Sutton E a gente está aqui pra noticiar pra vocês O que vocês acharam deste final de roteiro Deixem aí nos comentários Eu quero saber muito de vocês O que vocês acharam Porque é um negócio muito doido mesmo Saber que a batalha final Vai superar a batalha de Vingadores E vai ser a mais longa do MCU Já me deixa muito louco Mas isso daí me deixa muito desconfiado também Que pode ser né Será? Será que eles iam fazer isso? Não sabemos Mas está rolando rumor uma solta aí A gente vai descobrir Somente dia 16 Já vai se inscrevendo no canal Deixando seu like maravilhinho Eu vejo você no próximo vídeo E fui!